Fala galera, aqui é a Senari e temos 3 jogos que podem ser jogados de graça durante esse final de semana no PC através da Steam devido ao evento do Free Weekend, no qual podemos jogar os jogos livremente até a segunda-feira mas para continuar jogando você precisa comprar o jogo após o final de semana e também temos o evento da Microsoft chamado de Big Game Weekend no qual está liberando acesso gratuito para diversos jogos durante esse final de semana em específico e vamos começar aqui sem enrolação como sempre o primeiro jogo que vocês podem jogar de graça durante o final de semana é o Borderlands 3 terceiro jogo da franquia que foi lançado originalmente no ano passado pela 2K mas que chegou na plataforma da Steam apenas nesse ano Borderlands 3 traz novas missões que dão continuidade à história da franquia além de várias novas armas, novos inimigos, novos planetas com mapas bem extensos além de um modo cooperativo online para fazer as missões com seus amigos cada personagem tem a sua própria árvore de habilidades, personalizações e também itens específicos deixando assim a gameplay bem diversificada o game é bem otimizado, mas não é tão leve assim, tá? porém, ele possui legendas em português e você aí que está se perguntando é o seguinte Borderlands 3 não está disponível no GeForce Now pois os jogos da 2K não fazem parte do catálogo de streaming de jogos da Nvidia, beleza? e se você se interessou pelo game Borderlands 3 está nesse exato aumento com 50% de desconto saindo por 60 reais na plataforma da Valve o próximo jogo que vocês podem jogar de graça e experimentar durante não apenas esse final de semana mas pelos próximos 12 dias é o The Elder Scrolls Online versão online da clássica franquia de MMORPG que foi lançado em 2014 a partir de hoje, e sim, até os próximos 12 dias vocês podem jogar esse game gratuitamente na plataforma da Steam e para continuar jogando depois desses 12 dias vocês precisam realizar a compra do jogo que está saindo por 30 reais aqui na própria Steam nesse exato momento esse não é um jogo tão pesado assim, tá? mas por ser online e não possuir servidores no Brasil você vai sim sofrer um pouco com latências altas, beleza? inclusive, esse jogo de MMORPG da franquia de The Elder Scrolls possui picos diários de mais de 30 mil jogadores simultâneos por dia apenas na Steam ou seja, o game é até hoje muito movimentado e toda hora tem alguma atualização nova pelos desenvolvedores, tá? e antes de falar dos próximos jogos grátis vamos aqui conferir as promoções rapidinhas de hoje nesse exato momento na Grimmengame uma das maiores revendedoras de jogos mundiais ainda temos muitas ofertas incríveis em sua loja como por exemplo The Elder Scrolls V Skyrim Special Edition saindo por apenas 28 reais com ativação permanente na Steam sim, essa é a versão melhorada e completa do Skyrim e apenas para vocês terem uma ideia na Steam esse mesmo jogo está saindo por 56 reais nesse exato momento então vale muito a pena comprar aqui na Grimmengame com ativação permanente na Steam 28 reais é um dos menores preços históricos desse game desde o lançamento vocês podem comprar aqui na loja tanto com cartão de crédito e também boleto bancário e outra promoção rapidinha é para o Fallout 4 versão Game of the Year que possui o jogo base e todas as suas DLCs esse jogo nessa versão GOT está saindo por 47 reais na Grimmengame com ativação permanente na Steam e essa mesma versão está saindo por 60 reais nesse exato momento na Steam então vale muito mais a pena economizar essa graninha extra comprando esse jogo na loja verde os links desses jogos na Grimmengame estarão no comentário fixado e fazendo a compra através desses links vocês apoiam diretamente o canal, beleza? e voltando ao assunto de jogos grátis o próximo que vocês podem jogar de graça durante o final de semana é o Street Fighter V que já falamos sobre ele no vídeo de ontem então, não vou me estender muito falando sobre o jogo novamente se você tem interesse em conhecer o Street Fighter V essa é a sua hora através da loja da Steam no PC, tá? inclusive, o game está saindo nesse exato momento por 16 reais na própria Steam nesse exato momento e não está disponível para ser jogado através do GeForce Now e agora vamos falar sobre o Big Game Weekend da Microsoft para esse final de semana de hoje até o dia 10 a Microsoft está liberando acesso grátis a diversos jogos tanto no seu console e também no Windows e mesmo se você não tiver o Xbox Live Gold pode jogar de graça nesse final de semana no seu Xbox os modos online de jogos como Call of Duty, Modern Warfare, Borderlands 3, Dragon Ball FighterZ e também o Black Desert esses são jogos online, tá? é principalmente o Call of Duty nessa versão Modern Warfare vocês têm acesso ao Warzone, né? que se eu não me engano precisa do Xbox Live Gold para conseguir jogar online então, todo mundo que não tem o Xbox Live Gold pode jogar de graça esses jogos multiplayer durante o final de semana e no PC, mesmo não possuindo Game Pass vocês podem entrar no aplicativo beta do Game Pass no seu PC ou fazer download aí, criar sua conta e jogar de graça nesse final de semana os jogos Gears 5 Subnautica e também o Ark Survival Evolved como se a maioria de vocês já não tivesse esses dois últimos jogos na biblioteca da Epic, né? pois tanto Subnautica e o Ark já ficaram de graça na Epic Games o Subnautica foi o primeiro jogo da história da Epic Games a ficar de graça lá em 2018 e o Ark ficou de graça na Epic Games em junho desse ano, tá? inclusive no Game Pass de consoles os jogos Monster Hunter World e também o The Elder Scrolls Online e o Naruto Tuboruto Shinobi Striker estão disponíveis para serem jogados de graça no Game Pass de consoles, tá? e não no Game Pass de PC e se você assistiu o vídeo até aqui, confira esse conteúdo extra vocês conhecem o Quake Champions? game free-to-play de arenas da franquia de Quake que foi lançado em 2017 pela Bethesda? então, todo mundo que jogar uma partida desse game até o domingo, dia 9 de agosto vai ganhar acesso a todos os personagens que o jogo possui e para receber todos os personagens vocês apenas precisam jogar uma partida completa dentro do jogo entre hoje até o dia 9 no domingo junto com isso, o game gratuito está recebendo diversas atualizações que não recebi há muito tempo então vale a pena dar uma conferida se você não sabe, Quake Champions é um jogo gratuito e está disponível na plataforma da Steam vou deixar o link no comentário fixado e por falar em Quake, se vocês assistirem a transmissão da QuakeCon conferência da Bethesda desse ano podem receber de graça o Quake 1 clássico jogo de FPS lançado nos anos 90 essa conferência vai começar hoje mesmo por volta das 13 horas da tarde mas eu não sei se é necessário assistir a transmissão inteira, tá? apenas foi solicitado para que vincule a sua conta da Twitch dentro da sua conta da Bethesda e vice-versa e assista aí a live por algum tempo provavelmente o sistema de entrega vai ser similar ao do Watch Dogs 2 que a Ubisoft fez no mês passado mas tomara que não tenha nenhuma trollada igual a que a Ubisoft fez, né? mas mesmo assim acredita aí que todo mundo que assistir a live da QuakeCon pode receber aí o Quake 1 de graça e provavelmente se tiver algum problema nos servidores eles vão fazer igual a Ubisoft fez liberar o jogo de graça para todo mundo ou trabalho para receber um jogo grátis que foi lançado há 20 anos atrás, hein? Bom, esses são os jogos de graça durante o Free Weekend no PC temos aí algumas opções bem interessantes dessa vez recomendo principalmente que vocês confiram o Borderlands 3 durante esse final de semana é um dos melhores jogos disponíveis de graça para serem jogados gratuitamente durante esse final de semana de agosto, beleza? lembrando que os links dos jogos também estarão no comentário fixado e eu vou deixar também os links das promoções rapidinhas no comentário fixado também e hoje à noite tem live no site Rocio, hein? a partir das 8h30 da noite inclusive a nossa live de ontem foi top demais, hein? conversamos bastante sobre promoções de jogos e também de hardware e ainda rolou um sorteio no final da live agradeço geral que apareceu por lá lembrando que se você for sub no meu canal Rocio ou aqui mesmo, membro no YouTube você vai poder participar do sorteio de maquis para o Horizon Zero Dawn que eu vou fazer lá no Discord nesse final de semana, tá? vou deixar os links necessários no comentário fixado bom, se você curtiu o vídeo peço que apenas deixe o seu like e compartilhe com amigos e inscreva-se se for a sua primeira vez aqui na área vejo vocês na próxima e falou, grande abraço até mais e falou, grande abraço 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 e falou, grande abraço